Em outubro agora, depois de setembro, nós estamos no dia 1º, atores da Record vão ministrar um curso, né, o Royal Class de Interpretação para Televisão e Cinema. A repórter Karina Coupo está com uma celebridade nesta tarde, nesse começo de tarde de sábado, né, que vai ser possivelmente um dos professores, acredito nisso. Karina, bom trabalho para você, boa tarde. Oi, Dino, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral nesta tarde de sábado. É isso mesmo, este curso, ele estará dividido em cinco módulos, vai acontecer sempre aos domingos. E a ideia é justamente fazer com que essas pessoas que estão querendo ingressar aí na carreira de ator, de atriz, troquem conhecimentos, troquem aprendizados com quem já entende do assunto. E quem entende e muito do assunto é o Sidney Sampaio, que está aqui com a gente, e será um dos ministrantes deste curso. Sidney, boa tarde para você. Essa é a ideia do curso, né, trocar informações, conhecimento, porque quando a gente está começando, a gente precisa estudar e muito, né. Exatamente, boa tarde para todo mundo. É uma oportunidade para as pessoas tirarem todas as dúvidas em relação a essa profissão, a essa carreira, não só como você falou, para quem deseja aí seguir essa profissão, mas para quem também quer conhecer, entender um pouco mais do nosso dia a dia, um contato íntimo e próximo aí com profissionais ativos no mercado de trabalho, tanto diretores, as pessoas vão poder participar da preparação, igual a gente faz quando vai começar uma novela, sabe. vão poder gravar uma cena no final do curso também, dirigida para os diretores que estão ali com a gente trabalhando. É assim, é um conhecimento muito rico, e assim, todo mundo está preparando algo muito especial para trazer para cá, e tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante. Esse é um diferencial do curso, né, ter uma cena gravada com um dos atores que vão estar participando, ministrando essas aulas, já é um diferencial, porque vai ter no currículo e para estar apresentando na hora de um teste, ou algo assim, um material diferente. Exatamente, material bem diferenciado, com muita qualidade, além dos conhecimentos corretos, do passo a passo correto para as pessoas realmente ingressarem nessa profissão. Então, é uma oportunidade única aí, as vagas são limitadas, então é importante o pessoal já entrar lá no site, www.royalclastv.com, para já garantir a sua inscrição. Agora, aproveito para falar um pouquinho de você, acabou agora a pouca gravação de Apocalipse, e quais são os planos aí para os próximos anos, para os próximos meses? Estou dando uma respirada, mas espero que não demore muito, já estou com saudade de voltar para as telinhas, eu devo estar em algum projeto, ainda tenho um contrato com a casa, ainda estou aí na Record, feliz, devo estar vindo em alguma novela aí no ano que vem. Enquanto isso, estou tocando os projetos pessoais, estou produzindo aí um programa, ainda não posso falar muito, mas daqui a pouquinho vem uma novidade boa para ir também nesse sentido. Obrigada, obrigada por participar com a gente aqui ao vivo no Balanço Geral. Está aí então, Dino, uma grande oportunidade para quem quer ingressar na carreira, e todas as informações estão no site, www.royalclastv.com, lá tem todas as informações, como se inscrever, como participar, e o diferencial desse curso é isso que a gente estava falando aqui, é poder ter uma cena gravada com um dos atores que estará participando, ministrando estas aulas. Então é uma super chance para quem está aqui em Santa Catarina, poder se aperfeiçoar e seguir a carreira de ator ou de atriz.